Como parte das ações previstas no Programa de Educação Ambiental do município, o Horto Florestal de Rio Branco foi sede do Encontro dos Núcleos de Cidadania de Adolescentes, realizado nesta quarta-feira, durante todo o dia, com a participação de representantes de várias cidades do Acre e de Rondônia. A Prefeitura de Rio Branco é parceira do evento, idealizado pelo Unicef e executado por meio da visão mundial. Em 2023, o encontro visa fortalecer a temática sobre mudanças climáticas e soberania alimentar para mobilizadores e participantes dos NUCAS, que são grupos compostos por adolescentes que se organizam em rede, discutem questões importantes para o seu desenvolvimento, implementam ações e levam suas contribuições à gestão pública municipal. A ação faz parte da estratégia global do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, de engajamento para a participação de jovens e adolescentes em ações que visem a garantir os seus direitos e a conscientização para as mudanças climáticas. A parceria com a Prefeitura de Rio Branco consiste na oferta de três oficinas aqui na Escola Ambiental do Horto Florestal. Uma sobre reaproveitamento e reciclagem de papel, uma segunda sobre a confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis e uma terceira sobre o plantio de mudas em áreas degradadas. As oficinas ocorreram pela parte da tarde, quando os jovens e adolescentes participantes das atividades puderam vivenciar na prática, por meio das oficinas, ações que podem promover a mitigação dos riscos e impactos das mudanças climáticas, como a reciclagem de papel e o reaproveitamento de materiais plásticos, entre outros, conforme o Plano de Participação Cidadã de Adolescentes, o PPCA. O Unicef consegue implementar, em especial nesse encontro, mudanças climáticas, de acordo com o COPPE. Então a gente vai trabalhar essa temática com eles, a temática de impacto na comunidade, de impacto dentro dos seus municípios. Quando a gente fala de adolescente, de jovens, quando a gente investe neles, a gente economiza tecnicamente, porque você evita tantas coisas ruins que podem acontecer com o jovem, com o meio ambiente, com a comunidade. Então investir em jovens, investir em crianças, investir em adolescente, é melhor do que remediar. A gente está construindo um futuro, construindo líderes, construindo jovens que vão impactar suas comunidades. Eu acredito que é muito importante, porque é onde a gente pode desenvolver atividades, a gente pode desenvolver pensamentos, pode desenvolver também amizades, ou tendo outro contato com outras pessoas do município, porque aqui a gente pode colocar as nossas ideias para melhorar o município de Rio Branco e os outros municípios também. A nossa meta aqui é, até o final do ano, a gente alcançar 26 mil crianças. Tem uma satisfação muito grande, a gente saber que a gente está ajudando na conscientização ambiental das nossas crianças, que amanhã serão os nossos adultos. Hoje nós podemos dizer, a Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da CEMEA, nós temos hoje uma estrutura para poder atender as nossas crianças aqui no outro florestal. Tchau! Tchau!